Oi, amores! Tudo bem com vocês, coração? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre creme, creme de pele, tá, gente? Nós vamos falar sobre os cremes, eu vou estar mostrando pra vocês aqui os cremes, vou estar explicando como temperar uma base pra passar no rosto, e porque agora, gente, eu coloquei aquele de Botox, né, vou estar retocando esse Botox de hoje pra amanhã. Mas eu vou mostrar pra vocês, vem comigo, bora lá, vamos para o que interessa, né, gente? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, eu uso bastante esse Nivea, né, da latinha azul, eu gosto bastante dele. Vou estar colocando aqui que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, sabe, gente? Vou colocar tudo aqui nessa bandejinha, vou estar trazendo pra vocês, aqui na bandejinha, tá mostrando pra vocês, vou colocar tudo aqui em ordem, pra vocês verem quais são os produtos que eu tô mais usando, sabe, gente? Vou mostrar pra vocês. É que eu comprei esse, aí eu comprei esse aqui da Soffert, esse da Soffert também é muito bom, gostei demais. Olha, gente, vou até abrir aqui. Ó, ele é maravilhoso, ele é bem cremoso, ó, vou mostrar de pertinho, peraí, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha, gente, ele é bem consistente, ó, e o cheiro dele é bem agradável. Eu gostei bastante desse, eu vou estar usando agora mais, vou fazer o uso dele por um tempo, né, que eu achei que ele é ótimo. Então, se vocês não têm uma espátulazinha dessa, pode arrumar aquela colherzinha, sabe, gente? É uma dica que eu vou dar pra vocês. Talvez você quer mexer seu creme, quer temperar e você não tem uma espátula. Você sabe aquela colherzinha que a gente toma sorvete, aquela de plástico, uma bem... Uma pazinha, aí você pega daquela, que dá pra você estar fazendo sua misturinha. Aí, gente, eu uso sempre esse vidrinho, isso aqui é a base, tá, gente? Essa base aqui eu gosto bastante. Gente, eu sem óculos, eu não tô enxergando, mas eu sei que vocês estão me vendo, né, gente? Eu não estou enxergando vocês, mas com certeza vocês estão me vendo. Gente, essa base aqui eu uso bastante. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui, eu já temperei, vou passar mais um pouquinho pra vocês estarem vendo. Aí, vocês fazem assim, ó, que seu creme vai ficar... É, sua base vai ficar uma base legal, ó. Eu coloco um pouco de base. Aí, eu coloco protetor solar. Até já coloquei aqui, tá lá embaixo, não trouxe, mas vocês podem estar colocando aí. Aí, eu coloco protetor solar e coloco... Ah, eu comprei isso aqui, ó, gente. Deixa eu pôr o óculos pra mim ler pra vocês. Comprei isso aqui, que é maravilhoso. Eu comprei o... Deixa eu ver o nome dele aqui, que é meio difícil. É o ácido. Ele é da L'Oréal Paris. Eu comprei o ácido hialurônico. Vou ajudar com a gente falar. Então, gente, ele já é purinho. Ele, você pode estar usando... Olha aqui. Ele é um gel, olha. Um gelzinho bem... Assim, bem concentrado, tá, gente? Gente, ele é um gel maravilhoso, bem concentrado. Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Pingar. Ele é pingado. Você... É três gotas pro rosto todo, tá? Ó. Passa na região onde tem o bigode chinês. Aonde você faz mais expressão. Mas ele pode ser usado em todo o seu rosto. É maravilhoso. Quem nunca usou, passa a usar e me fala. Deixa nos comentários. Aí, gente, eu coloco aqui, né, junto com o que eu tô temperando, explicando pra vocês, ó. Não há necessidade de mais de dois pingos. Dependendo se o seu frasquinho for pequeno assim, tá, gente? Mas o total é três pingos. Eu tô colocando dois porque aqui já tava temperado e eu quero estar mostrando pra vocês como eu temperei. Feito isso, né, eu uso a espátulazinha, mexo e passo no rosto. Aí, gente, você pode estar usando o dia todinho essa base temperada, igual eu tô te falando. Aqui você... Se você falar, Terezinha, eu não tenho ácido e é anorônico. Posso substituir? Pode. Substituir por rosa mosqueta, tá bom? Vai dar o mesmo efeito. E vai ser maravilhoso. Espero que você vai gostar bastante, tenho certeza. E eu, gente, eu super amei esse cremezinho, ó. Super amei, muito bom mesmo. Usa pra vocês, está vendo. Ah, gente, comprei essa maquiagenzinha pra sobrancelha. Porque a sobrancelha também... Cadê ela? Pra sobrancelha. E a nossa sobrancelha também precisa dos cuidados. Tô pegando trocado, tá, gente? Porque a caixa de maquiagem tá aqui e eu já fiz maquiagem ontem, à noite, hoje. E aí fica assim. Então, gente, aqui essa base vem o trio. Se a sua sobrancelha é mais clara, você passa a marrom. Se a sua sobrancelha é bem pretinha, você usa a preta aqui, ó, gente. E essa aqui é o pincelzinho, ó. Tá vendo? Qualquer dia eu vou estar mostrando direitinho como tá usando. É só passar e contornar e tal, tá, gente? Eu não vou fazer vídeos grandes. Quero que vocês assistam meus vídeos até o final. Não pula nenhum comercial. E me fala no nosso comentário o que é que vocês acharam desses produtinhos básicos de beleza pra gente ficar com a pele legal. Isso aqui, gente, são os cremes pra pele. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar grande, ó. Deixa o seu valeu demais. Compartilha e se inscreva no canal da Terezinha. E deixa aí aquele positivo. Fui!